E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, obrigado de coração pelos 518 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do magrão. Eu rima desse jeito diferente de você, quando eu rimo eu sou inteligente. Mentira, cê só faz sua saliva, manda todas suas rimas, são palavras perdidas, então sem maldade eu mando vocês se fuder, porque se eu sou só hip hop eu sou bem mais do que você. Eu rima mal a é nóis e a cultura, pelo que você fala, que vem da Oeste, pôs a cara na rua, se a Oeste tá lá na sua casa, não pega nada, que eu vim no RJ e a Sul tá em casa. É, mandou eles se fuder, é o que cê diz, vida é o Oeste, da Norte ou até da Sul, daqui você não tem educação, então é o festival, eu sou um hip hop, então vai tomar no cu. Se perder é o hip hop, nós tá fudido se você for hip hop e a cultura tá perdida. Nós segue tranquilo porque a vida do jogo eu tô envolvido, cê não é hip hop, cê não respeita nem a batida. O que você tá falando, tá perdido, por isso que eu faço na rima agora, sabe eu vim do gueto, hip hop e tá perdido. Quando a criança segura uma arma, ou quando o branco tá na cintura, matando meu irmão negro. Brabo, brabo. Ou quando MC fraco, isso pode ver com as rimas manjadas, eu sei que muitas coisas acontecem no meio da quebrada, você rimando sem evoluir, não vai mudar em nada. Brabo demais, brabo. Pra você que mesmo seu maquinamão, eu mostro pra você a intuição, ele agredir mais do que uma peça, a ideia é rasa, não, profunda. Bem flexível, então vem bem tranquilo, pai, porque eu não vim longe da minha casa, pra ouvir essas versos, rima de segunda. Rima de segunda não rimou, o seu verso aqui nunca constou, mas você sabe que eu faço hip hop e quando eu entrego minha obra, eu sabe que eu fiz com amor. Então você não entende isso? Agora eu faço, na rima rimando comigo, olha que absurdo, o cara hypado, que não entende nada. Quebra a cabeça, eu vim pra quebrar seu mundo. Aê, fala pra mim, hypado pra você é ser o quê? Um cara que se esforçou e botou a cara na rua e faz o pessoal ir lá na internet e assistir você? Brabo, brabo. Eu ainda não tô porra nenhuma na minha casa, cuzão, pra mim hypado mesmo é ter dinheiro, pra você ter acesso nessa porra, vida rasa. Não, hypado não é ter dinheiro, por isso agora eu peço que você mantenha a sua calma. A hypado é ter respeito na rua, com o dono do seu crio e fazer hip hop com a sua alma. Entende isso? Porque dinheiro vem e vai, agora eu faço na função, dinheiro vem e vai, imóvel vem e vai, mas o sentimento não se leva pro caixão. Tá bom, então agora você explicou bem melhor o seu pensamento, eu tinha te entendido errado. Se ser hypado é ter respeito na rua, eu tô ciente, mano, eu sou hypado pra caralho. Bravo demais, mano, bravo demais. Seu papiela, eu vou de verdade, nós é os underground, fazendo valer bem no terceiro e faça a sua, porque senão eu vou levar um route. Se você é hypado pra caralho, então eu vou te bater. Agora eu vou quebrar, você sabe toda a lei. Eu vou quebrar a rua, então eu vou te beber. O hypado, se prepara que eu vou tirar a coroa desse rei. Entende isso? Então eu bato, na rima agora, não perca que absurdo. Por isso que eu vi quebrar seu mundo. Enquanto você rima nada com nada, eu mostro conteúdo. Me tiraram a minha coroa quando eu tinha 8 anos e desde o início, mano, eu me joguei, foi nas batidas. Aprendi a viver minha vida, o bagulho é muito louco, eu sou plebeu, amassando vários correndo na barriga. Bravo demais. Quero que eu te foda, só tá chegando o bagulho a toda. Aí não fala do que eu quero, porque eu faço de verdade, mano, e pra mim eu quero que se foda. Ah, você amassa o vários correndo na barriga, então a fã da rima se conduz. Comigo eu levo nas costas, é Jesus na barriga. Meu filho que deu a luz, entendeu? Você é o rei da minha vida, é o príncipe desse gueto. Enquanto eu faço hip hop, de verdade eu mostro que a cultura é mais que luz. Meu irmão nasceu no negro. É louco, é foda, é demais. O Brasil muito MC sagaz que você não ouviu. Cala sua boca e não sabe o que você faz. O bagulho é louco e a cultura não é rixa. Eu vinha pra amassar os cara que se acha bom demais. Eu só tenho um jogo e mano, eu só tenho uma ficha. Você tem uma ficha, pega na tricha, não sobe no morro que tá alombrado. Enquanto você fala disso, mas eu também nunca era visto. Quem não é visto não é lembrado. Então você tem que lembrar de isso. Tá ligado meu parceiro? Então vira a freguês. Na verdade mano, pode chegar. Passa um mês, só que cada um do teu tempo é tua vez. A vez de cada um deles mano. E o bagulho é louco e nessa escala eu tô subindo. Você sabe quem não é visto não é lembrado. Hoje em dia eles filmam. Eu sou do tempo de quem não é escutado, não é ouvido. Nossa, é brabo demais mano, é brabo demais. Passa na tua mente, e no teu ofício. Você não consegue mais ter tua mente presente. Mas o hip hop é disso. Tudo de fase, tudo de sub escada. Sabe mano que eu faço hip hop e não ligo o botão ou para a escala. Se é um oitavo ou uma oitava. Só que eu rimo nessa quarta-feira. Sabe parceiro que seca poeira. Se você masca, você leva poeira. Na verdade mano, tem que fazer isso. Porque a vida é sempre certeira. E se você não tem jogo de cintura, se prepara que vem a rasteira. Eu tenho mais do que o jogo de cintura. Eu tenho a benção desde que eu saí da minha casa. E mano, hip hop é muito mais que ter postura. Depois que eu criei ele mano, eu ganhei asa. E não adianta, não é Red Bull mano. Eu vim lá pela Sul pra fazer isso na Norte. No meio é mano, conta com a trote. Eu conto com rima de frio, vários conto com suporte. E já se fode, já me der louca de verdade. Você vem pra fazer aquilo que você quer. O que você pode às vezes é bom, mas você sabe né? Cusão, mas é grande e nem sempre vai dar pé. Então você tem que saber até onde você vai. Porque eu tô nessa responsa, eu quero só a zonça. Faço a minha, se se é bom, você responda. Tenho nada, mas eu sou a maior das ondas. Brabo demais. Yeah, só que se é um improvisado. Maior das ondas, tô meu capote. Porque eu não encaixou no tempo do errado. Sabe que eu faço esse beat, mas pode vir nessa tsunami. Yeah, quando você pode vir que tu não é beat bull, cachorro de madame. Não sou beat bull, nem cachorro de madame. Eu sou cachorro caramelo. Mano, pega essa visão que eu não erro. Não tô no tempo do errado, sempre o certo. É diferente, mano. Mas você pensa muito no flow. É a visão, tá descalço igual marechal. Pra que ter flow se não tem formação? Tem formação. Sabe, mano, que a vida é um moção. Tudo aquilo que é de vivência. Aquilo que eu transpareço na ação. Você tem que entender, então calma. Para o que eu faço essa porra de fi. Isso é rap, isso não é trap. Eu planto as vivências do que eu vivi. Você viveu? Eles ouviram, mas agora você já tá bem ligado. Não vai ter história, não vai ter legado. Depois que eu cheguei, você foi eliminado. Você tá ligado? Brabo demais. Segura bem que a sequência é essa. O hip hop é bom, nós não chega e atravessa. Se eu chego, você morre e acaba sua festa. Eu sei que você, moleque, é bom. Você amassa nesse versado. Você vem e demonstra o teu dom. Sei que tu é bom nesse improvisado. Mas não me importa, parceiro. Se você falar, mano, que tu chegar no meu estado. Antes de tu chegar, eu já perdi. Antes de tu chegar, eu já era qualificado. Qualificado com a derrota, mano. Então você é experiente. Você tentou várias vezes e não conseguiu. Então na semana que vem, meu parceiro, tente novamente. Bravo demais, mano. Bravo demais. Mas magra, eu amassou nessa também. Mas o Valência tá ligado que é o salve, cuzão. Eu não vim pra perder viagem. Bravo. Grinho, mano, chegou tranquilão com as ideias. Eu sou mestre de cerimônia. Não tô loucão de amônia. Minha sociedade é anônima. Tranquilo que eu faço hip hop, vou te mostrando aqui na improvisada. Maru que ele nunca vai estar dando de amônia. Caramba, no QG, tá na minha casa, tá fumando em toda brava. Eu sou MC. Semana que vem, se fala, eu tô em São Paulo. Aqui eu apertei a brava. Quero ver se lá tu vai retribuir. Pode pá. Com certeza, mano, eu vou chegar e retribuir. Porque você apertou a brava, eu mesmo vi. Só que nesse corre eu não te vi. Eu que fui buscar lá no Tuiuti pra nós defumar. E eu fiz isso aí. E ainda tive que te xabar e bolar. Atender pra passar pra você. Tem dinheiro pra comprar, é fácil. Fazer corre é outros 500. O que você quer que eu faça por você? Olha o fogo magrão, mano. Olha o fogo magrão, mano. Perfeito. Olha a mais soma da missão. Mais em 3, 2, 1, eu vou. Só que cê falou que fez o corre. Quer ver, corre, não vê, close. E por aqui eu provo que cê é um fusão. Olha, tá jogando na minha cara que cê foi buscar uma vez. Fui eu que te mencinei o caminho da missão. Enquanto eu faço hip hop por aqui, meu mano, eu salvo hip hop. Na verdade cê pediu pra eu ir contigo. Falou, pô, eu nunca vi no Rio. Será que vão bater neurose? Sou bravo, bravo, bravo. Mas a Deus não bateram neurose. Eu busquei meu bagulho e fiquei tranquilão. Ainda passei lá na Deg e busquei uma dose. Só que você foi lá, o bagulho é louco. E eu sei bem qual que era do caminho. Cê me levou lá e não tinha ninguém pra servir. Na alta eu fui no corre, mas eu fui sozinho. É sério, eu faço hip hop. É sério, eu por aqui, meu mano, a vizinhança, amiga, eu broto e eu sou a cria, já brotei há tanto tempo. Cê brotou e falou, pô, como o papo vai pegar servida? Cê falou, pô, os caras da biqueira é mó vacilão. Como vai lá eles nunca me dá moral. E quando cê vai, os caras jogam a carga na tua mão. É só um sobreviveu, mas vou ver se fudeu. Meu verso não é ibope. Hoje meu parceiro na minha frente, um morreu, mas nenhum sobreviveu. Quem vive é o hip hop. Cê toma o tempo na sacara, se prepara. Hoje o magrão já vai pra vala. Porque meu mano pega esse sábado, porque eu tô te fazendo assalto, mão letrada. E nem tô de balaclava, mas pega. Hoje meu parceiro eu tô de moto. Tô te atropelando, nunca tô perdendo o foco. Eu falei meu mano que eu tô de balaclava, porque sabe que cria nunca que faz coisa pra foto. Se cê toma lima na sacara, Zé, você tá embaixo do pé. Então pega, vai pro poço, pede ajuda pra Samara, pra ver se ela te ajuda a ficar de pé. Quatro versos de todas as referências que eu vi, toda a minha vida. Eu sei qual é que é, mas vou seguindo. Mano, agora acabo com a sua, em cima da batida. Cê vem falando que cê tá de moto. Mas a vida é louca, é um jogo, cuzão, não confundi ela com a loto. Você faz seus votos. Eu já tenho um número aqui, já tô marcado, azarado. Tá jogando baga louca, eu manter o foco. Faço o que eu posso no bagu, cê tá ciente que não é bem eu pra matar. Não tem como você vim tumultuar. A Samara tá gritando por ajuda, você vai lá ajudar. Bravo demais, né? Mas capricha, faz um voto no capricho. Na verdade que se foda, só voto na loto. Eu sou contra o sistema, só jogo o jogo do bicho. Massou também é massou. Você toma que conquista o meu tesouro. Sabe hip hop, hoje tô jogando ouro. Se é jogo do bicho, hoje você vai perder na final. Então deu muito azar quem jogou no touro. Nada bem aquilo que cê fala, mano. Porque eu montei meu compromisso. Você fala que é quebrada, que é pagada de jogo do bicho. Mas eu já vi toda a cartela e lá não tem nobidubi. Shih Tzu. Que é esse animal que você é. Então não tem nem como cê jogar. Mete o louco, cê ganhar. Vai ser zebra. Porque, mano, com certeza é um animal que não vira o catalogar. Tá ligado que tem rima ou madrão? Porque ele vai, ele não para. Ele faz o verso agora. Vai, não vai, não vai, não vai. Ei, cala a boca. Aí, mas eu voto aí, mano. Eu não vim pagar madeira, mas aí, meu mano. Tá ligado que eu vou fazer o verso que é sempre na sessão? Tô imitando o magrão pra pé chito. Então o teu prêmio de consolação vai ser um chito de requeijão. Poderia ser e talvez seria bom. Mas tá vendo, meu parceiro, você precisou me imitar pra ganhar um grito. Mas você é moleque que eu sei que tem um dom. Então seja fazendo a sua do começo até o final. Que se não eu te mando lá pra São Réu. Eu faço aquilo que você quiser. Mas a rima é boa, pai. Rima como o Samuel. Então eu vou pra São Réu. Só que você não vai pro céu. Na verdade, tu tá triste porque não te levaram pra São Réu. Só levaram a Levis que o Néu e tu. Fica resistente, sabe que é moral e o instrumental. Mas na verdade, tua merda não é moral. Então acha o teu lugar nem na batalha, imagina. Aê, ainda não fui lá, mas se o convite chegar, com certeza eu vou lá e represento. Você mora por lá, tiveram que chamar alguém daqui pra poder ter uns MC lá com argumento. Então fica tranquilo, parceiro. Por enquanto eu tô chegando na levada. E se eles chamarem, eles vão querer rimar boa e improvisada. Eu tô presente, a passagem é paga. Pra ver, tem mais, mano. Aê, o caralho. Aê, o caralho. Aê, na moral, só um minuto de silêncio pra terminar a final. Logo menos vão embora. Por enquanto vocês veem quem que foi original. Quem me imitou na final, mas não ficou tão da hora. Siga o tranquilão. Mostra qual que é da situação. Estamos com a ver com os versos de verdade. Os primeiros quatro versos que cê manda eu já ouvi. Os últimos quatro desperdícios de verdade. Mano, como que nós chegamos sem maldade. Você é moleque bom, eles tão vendo o seu esforço. Só que chega aqui que o bagulho é coliseu. É pra gladiador, se mostra, faz seu pescoço. Vou fazendo frio, você se fudeu. Sabe, eu vou sentir, você se perdeu. Você quer falar que os quatro versos cê ouviu. Os quatro versos cê ouviu e nenhum cê respondeu. Então, é melhor você baixar sua bola. Tu sabe, eu faço o verso improvisado. Esse é o magrão, ele é gladiador. Ele chega na final, tá com o peito estufado. Agora, né? Você, mano, você quer vaga. Você se preocupa se a passagem é paga. Então, calma aí que eu faço pra falar. Vou chutar a tua bunda amanhã pra guarda lá. Nada a ver o que você já fala, meu parceiro. Não tem como, mano. Eu venho tranquilão nessa partida. Você tá falando sobre a passagem paga. Mas qual que é da vida eu mantenho a cabeça erguida. E você falando sobre as rima que eu não respondi nenhuma. Todas elas, meu, foram respondidas. Foi a da Samara? Foi sobre a moto? Ou qual das outras seis que foi tudo repetida? Não, não. Brabo demais, mano. Passou. Porque qualquer lugar que eu chegar, RJ ou BH. Bota a cara pra ser campeão, não precisa. Não importa. Nossa, eu sou brabo, brabo. Você vê que tua saga nunca continua. Na verdade isso é hipocrisia. Focou tanto abrir a mente que tu esqueceu de abrir a tua. Hoje, mano, sabe na improvisada. Vou fazendo a rima que é no pique capoeira. Você abre a mente, minha mente não tá trancada. Porque tu abriu o peito e tomou uma voadeira. Nada a ver o que você fala, meu parceiro. Então vai aprendendo mais uma aula de quebrada. Vários menozinho novo achar que é zica. Fala que tem a mente aberta de onde eu vim. Eu sou treinado, eu tenho minha mente blindada. É, 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 é. Só o equipamento é papo que me envolve o bagulho. Não, rapaziada, isso aqui foi a reação das batalhas do Magrão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos. Rumo aos 600 mil inscritos. Se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa o like, comente no vídeo, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rima, sou o HD aqui. Tamo junto. É nóis. Falou.